Pessoal, essa aqui é uma chave de Peugeot A dica é fazer a substituição da bateria Dessa chave ali Então vamos lá O que vai precisar? Uma mini Philips A gente tirar esse parafusinho daqui Tira o parafuso E uma espatulazinha Ou uma fenda Para você ficar nessa brecha aqui Para poder abrir Pronto Você já consegue abrir Tirar o x A bateria que vai Aqui é uma modelo 2016 Vou pular aqui E aí é só fazer a substituição Ficar atento Para o lado positivo Ele ficar na posição para cima Para não inverter Fez a substituição E só fazer o processo Engraço Então vamos lá Põe de novo E coloco o parafuso de volta Esse procedimento aqui é igual Para o Citroën Que tem o mesmo modelo de chave E o código da bateria Não esqueça CR2016 Se foi útil o vídeo Não esquece de curtir Dá aquela curtida aí Que dá um cliquezinho aí E assina o canal aí Toda semana tem vídeo novo Precisa de um auxílio mais rápido Me chama no Aweb Eu vou deixar o link No meu canal Na descrição do vídeo Valeu galera Obrigado Até o próximo Fui